Salão oval direto do Grito da República e é Grito de Índio, final do campeonato pernambucano da segunda divisão com a equipe vitoriosa do Recife Apaches. Estamos aqui com ataque e defesa e defesa totalmente, esses três aqui e esse outro, o Luiz, fez um pouquinho de tudo hoje. Mais um jogo muito defensivo, vamos começar falando aqui logo com o Fernando, um dos destaques do jogo, muitos turnovers forçados inclusive por você, eu queria saber como é que foi a emoção desse jogo. Esse jogo foi muito emocionante e tinha um sabor de revanche para a gente, que no outro jogo foi um jogo bem apertado e eles trabalharam muito nas nossas falhas individuais. E a gente trabalhou três semanas só para corrigir essas falhas individuais e o resultado está aí, a gente forçou muito turnovers, a chuva também ajudou, porque eles correm muito com a bola, aí escorrega muito a bola e a gente só aproveitou e turnovers. Vamos para o lado de cá agora e falar um pouquinho de ataque também, depois eu volto para falar. Luiz, você, linebacker da equipe, mas precisou jogar de quarterback aí no final e conseguiu levar o time e terminar com o ataque em campo. Então qual é a emoção desse primeiro título aí com o Apaches? Cara, eu, minha posição principal é o jogo de mil linebacker, mas quando eu vi que os dois quarterbacks me machucaram e no treino eu fico brincando, lançando umas bolas, o técnico pegou e me botou para esse jogo e o que é B. Falou, Luiz, segura a bola, gasta o tempo, gasta o tempo aí que a gente vai ganhar o jogo. Falta pouco tempo, peguei a bola, tentei fazer o possível e felizmente consegui administrar direito o relógio e ganhamos o jogo. Chip, dual chip, a dupla dinâmica, chip hoje trabalhando demais na linha defensiva ali. Do Recife Apaches e fazendo com que o Charques, que foi o melhor ataque da competição hoje, não aparecesse em campo. Quer dizer, muito trabalho da linha defensiva durante a semana, das últimas semanas, né, até chegar o dia de hoje? Com certeza, com certeza. A gente passou três semanas, como o Fernando falou, trabalhando e é muito bom jogar ao lado desses caras, caras experientes. Ano passado a gente estava junto, fomos campeão também na taça e esse é novamente o segundo ano e só tenho a agradecer a eles. A eles, ao coach, que sempre acreditou na gente o nosso trabalho e a gente está na liga, porra. A gente está na liga. Rodolfo, já que ele falou, o Chip falou aí da liga, vamos falar um pouquinho disso aí. Você é um dos destaques aí dessa defesa, liderando todo mundo. MVP. MVP dessa defesa, liderando todo mundo aí, mostrando o seu trabalho na defesa. Então me diz aí, o que é que vem o Apaches para o segundo semestre, esperando a liga, que vocês caíram de paraquedas realmente na liga? O negócio agora é treinar logo após. Hoje a final vai abrir um tryout, a gente precisa se reforçar porque a liga, o nível é totalmente diferente. E é isso, treinar mais para o objetivo playoff chegar esse ano. Estivemos aqui com a presença do Recife Apaches, campeão da segunda divisão do Campeonato Pernambucano, que vocês acompanharam durante todo o Salão Oval. Encerramos aqui, Chip, Luiz, Moura, Rodolfo e Fernando. É Fernando e Rodolfo. Rodolfo e Fernando. Pronto, Rodolfo e Fernando. A dupla é dinâmica, o Chip também tem o Dual Chip, em outras vezes a gente vai explicar quem é o Dual Chip junto com o Chip. Mas é isso aí, acompanhe também, segundo semestre, vamos cobrir a Liga Nordeste, que é parte da Liga Nacional, a divisão Nordeste. Cobrindo o Recife Apaches também, atual campeão pernambucano da segunda divisão. Valeu, Salão Oval. Legenda Adriana Zanotto